E aí, pessoal? Eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? Hoje eu tô aqui com a Mayara, que já, né? Oi, gente, tudo bem? A gente fica até sem graça de apresentar já, né? É, porque todo mundo já conhece. Já sou de casa. Já é de casa, a gente vai fazer um quadro só. Vou colocar assim, playlist Mayara, que é só os vídeos com você. Comenta aqui embaixo se vocês apoiam a ideia. Se a Mayara merece um quadro nesse canal. No vídeo de hoje, a gente veio fazer um ranking, rankeando os livros de Bridgerton. Porque sim, temos uma leitora de Bridgerton agora. Graças a Deus, terminei. Terminou todos os livros recentemente. Ah, inclusive, eu já lembro que eu esqueci de colocar um. Vou ler Beira Feliz Pé. É, esqueci de colocar. E fala que é fã, hein? Mas enfim. A gente veio rankear os livros. Gostamos de todos? Sim. Mas tem uns que a gente gosta mais do que os outros, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso com vocês. Então, no vídeo de hoje, rankeando livros dos Bridgertons da Julia Kim. O último é polêmico. Ah, mentira. Eu acho que o meu é polêmico. Deve ser igual. Deve ser igual. Mas acho que é polêmico. Porque muita gente me xinga quando eu falo que eu não gosto desse livro. Mas então vão xingar horrores no comentário, hein? É, sem xingar, gente. Sem xingar. Harmonioso. Venham com bons argumentos pra cima da gente. A gente vai. Mentira, rapaz. Mas antes de mais nada, já rola a tela pra baixo. Se o botão estiver vermelho, clica e se inscreve no canal. Já aproveita e embala e ativa o sininho de notificação. E se você ainda não nos segue nas redes sociais, pra acompanhar a nossa rotina, mais a minha do que a da Mayara. Porque a Mayara não posta tanto ainda. Eu tô aprendendo. As redes sociais estão aparecendo aqui na tela pra vocês e também na descrição. Então, bora pro vídeo. Ah, lembrando também que todos os livros dos Bridgertons estarão disponíveis pra vocês comprarem aqui na descrição. Então é só clicar, utilizar o link e apoiar o canal. Beleza? Tá, vai. Vamos do melhor pro pior, pode ser? Tá. Primeiro lugar. Primeiro lugar. Primeiro lugar. O meu primeiro lugar é, obviamente, o Conde Enfeitiçado. Eu tenho paixão nessa história. Eu tenho paixão nessa história. Primeiro que eu gosto dessa coisa de ele esconder o romance, sabe? De ele esconder que ele tá apaixonado pela Francesca. Eu gosto muito da Francesca. Porque acho que ela é muito responsável. Eu gosto desse romance dela também. Eu gosto dessa coisa. Um fica tentando esconder o romance do outro, sabe? Tipo, a Francesca, ela tá gostando dele, mas ela não quer se dar ao luxo. Ela não quer fazer isso. E o Michael sempre gostou dela. Mas ele tinha esse carinho pelo primo no primeiro momento. Não ia falar, obviamente. Mas daí, quando ele morreu, ele não queria também. Que ele tivesse... Como se ele tivesse... Como se ele tivesse... Falaricando. Isso, culpa dele. Primo. Primo, meu. Ai, tudo pra mim. Tudo. E o Michael. Não, meu amor. O Michael. A hora que ele aparecer nessa série... O Michael é o que arrega o livro. Eu só espero que eles banquem. Eu espero que eles banquem... Que seja alguém que banque o Michael. Porque a gente vai precisar disso. E é isso. Onde Feitiçado sempre vai ser e sempre será o meu primeiro lugar. O meu primeiro lugar é um perfeito cavaleiro. Ah, eu já sabia. É um perfeito... Porque assim, amor. Não, eu amo também. Um perfeito cavaleiro. Então tá perfeito. Eu acho que assim, é Cinderela, não tem erro. Não tem como errar. Tem gente que é um romancezinho de época pra sentar, ler e ficar ali aconchegada, entendeu? Mas eu digo mais. Chega a ser melhor que Cinderela. Chega, porque tem uma reviravolta. Exato, tem um momento de tensão. Tem um momento de tensão. Tem um momento de, meu Deus do céu, tem uma cadeia. Daqui a pouco tem alguém preso. Daqui a pouco tem alguém que vai... É, muito bom. Eu gosto também. E ela vai lá com o príncipe também. O príncipe não sabe o que é ela. Então tem uma coisa meio... Ih, gente. Tudo de bom. Amo. Tudo de bom. Gosto também. Pra mim, é o mais redondo de todos. Gosto também. Tanto que esse é o meu segundo lugar. É o meu segundo lugar. Sempre foi. Quando eu li, eu achei que ele ia ser o meu primeiro. Até eu li o Conde Feitiçado, que pra mim sempre vai ser o primeiro. Muito bom esse do... Um Perfeito Cavaleiro é o meu segundo lugar. É muito bom. E assim, Dona Netflix pula lá o Perfeito Cavaleiro nessa altura. E outra, a Dona Netflix também tá causando um pouco, né? Com esse Benedictino. Não, mas ó, gente, não tem como licença poética até algum certo ponto, né? É. A minha Sophie e o Ben, sabe, gente? Eles não... Mas acho que vai aparecer na próxima semana. O meu segundo lugar não é o Conde Feitiçado. Ah, eu sei que não, porque... É. Um Beijo Inesquecível. O quê? Nossa. Eu gostei muito do livro da Raíssa. Você gostou muito do Garrete. Você gostou muito do Garrete. Não foi do livro. Não, eu gostei. Eu acho que fica legal essa coisa. Nossa, achei que não vale a pena. Sério, Miga. Nossa, achei que foi o Luiz. Não, eu gosto. Eu gosto, mas eu acho que Luiz... Eu acho que ele é tipo... Miga, me prendeu de um jeito. Que eu fiquei ali presa no livro. Foi difícil de sair. Foi. E eu gostei, porque assim, ela vai lá e contesta. Aí eles iam lá, na calada da noite, procurar um negócio. Ai, não sei. Entendeu? Eu gosto do Garrete. Eu só tenho... Eu não tenho muito pique um pouco pra Raíssa, gente. Mas eu gosto dela. Não acho ela ruim, não. Agora, tem um livro que pra mim é pior. Tem outros livros que são piores. São piores. São piores que esse? Só que esse eu acho que ele é X, entendeu? Eu acho que ele não é... Ai, gente, eu gostei. Pra mim não teve o fervor, entendeu? Eu senti o fervor. Mas é bom, é bom. Vai, posso ir pro terceiro? Pode. Bom, o meu terceiro lugar é O Visconde que me amava. Porque... Então, ele não era o terceiro. Eu não sei se ele era o terceiro. Mas enfim, não era o terceiro. Não era lá em cima. Só que agora eu só consigo imaginar o Anthony como o Jonathan Baker. Que é da série. E isso pesa muito, hein? Muito. E aí, amiga, esse que é o problema. Porque agora, ele pra mim é tudo. E aí eu comecei a perceber que, tipo assim, o Anthony seria muito, assim... Ele é muito... Eu acho que ele é muito o meu, entendeu? O meu casal, assim. Eu acho que ele é muito... Eu acho que ele seria... Ele é o seu irmão Bridgerton. Ele é o meu irmão Bridgerton, entendeu? Que não é irmão, tipo, o casal. Exato. Então, assim, se for pra escolher o irmão Bridgerton, vou ter que escolher o Anthony. Ele foi babaco algumas vezes, foi. Mas eu vou ter que estar escolhendo ele. Mas se for pra escolher de todos o que eu quero mais, vai ter que estar sendo o Michael. Que não é irmão Bridgerton daí. Que não é irmão Bridgerton. Não. Mas aí eu vou ficar... Então é o terceiro lugar, o Biscote Firmava. Arrasou. Tá, você agora. Ó, o meu terceiro lugar... Gente, tirei da batata aqui, hein? Mas eu gostei do livro. Ah, A Caminho do Altar. Ai, gosto também. Acho que é o meu próximo. Tem... É bem que você falou a novela mexicana, então tem aquele drama. Eu gosto também. E o Gregory ali, ele é tão... Ai... Sim... Sabe? Eu gosto. E a Lucy... Sim. Ai, gente. Que fofinha. A gente chora com ela, sabe? A gente sente a dor dela ali. Ai, eu amei muito. Eu pensei, já sabe? Quando você interpreta assim... Aham. Mas viu, sabe por que eu acho que a gente gostou? Porque fantasia tem esse tipo de amor. Essa coisa que é tudo muito intensa. E daí dá tudo muito errado. E o dela é meio que impossível, né? É, e é tudo muito impossível. E aí tem aquela coisa de que é um negócio muito intenso, o romance de fantasia. Vira um negócio que a alma não pode quebrar, sabe? Tipo... Ligações eternas. Parceiros. É uma coisa muito intensa. Então, eu acho que por isso que a gente gosta de A Caminho do Altar. É, mano. Ele corre... Ai, gente. É tipo uma comédia romântica com drama. É. Já começa naquele pique de ele indo pro altar. E tipo... Ai, muito bom. Me prendeu muito esse livro. Me prendeu também. Me prendeu muito. O meu próximo, inclusive, meu quarto lugar é A Caminho do Altar. Porque pra mim é o... Hypest. E o meu quarto é O Conde que me amava. Ah, mas é assim. O Visconde que me amava. É, o Visconde. Não, O Conde Feitiçado é o meu próximo. O Conde Feitiçado, amiga? É o quarto. Tá, o quarto. O Conde Feitiçado, por causa do Marco. Porque assim, eu não gostei muito do final. Eu confesso aqui. Aí... Pera aí. A discussão rolou solta quando eu terminei de ler o livro. Pera aí. Argumento seu contra você, inclusive. Por que que você tá cancelando o livro inteiro por conta só desse final? Não, porque um livro é uma coisa fechada. Amiga. Uma série tem oito temporadas. Não, amiga. Ela fica falando isso de Game of Thrones, gente. É porque assim, você considera o todo. Aí o livro você vende uma construção, aí chega no final e diz assim, ah... É porque ela ficou brava, porque o epílogo não foi ela tendo um filho, entendeu? Todos eles tiveram um filho e ela não teve. E é justo o que motivou a menina foi ter um filho. Justo isso. Todo mundo prendeu ali naquele negócio. Aqui tinha que preenhar, não preenhou? Que horror. Não, senhor. Ah, mas eu achei muito bonitinho o programa. Se é pra ser romance de época, aguinha com açúcar, que dá tudo certo no final, eu comprei isso. Eu quero isso. Eu quero o que deu certo no final, aguinha com açúcar. Ai, o John, a cartinha da avó reforçando uma coisa que já tinha sido falada mil vezes. Ai, eu achei bonito, eu chorei no final. Eu chorei no final. Mas enfim, também queria que ela tivesse ficado grávida, mas me incomodou tanto. Mas mesmo assim, tem quarto. Posição boa. Posição boa. Porque só o final que eu não gostei. O resto eu gostei de tudo. Michael, como é que foi impossível não gostar? Sim. Mesmo o cara com malária, a gente gosta do cara com malária. Tá, mas agora entra o meu divisor de águas, que é o quinto. Que é um divisor de águas, porque pra mim divide a série em bons e ruins. Só que não assim, porque tipo, pra mim o único ruim mesmo é o meu último. Ruim não. Então, é um negócio assim, gostei, mas pra mim poderia ter sido muito melhor. Tipo, muito melhor mesmo. Pra mim é o último que li, ok, gostei. Chorei no final, inclusive, o meu último. Mas não posso concordar, porque não... Enfim, vou explicar quando chegar no último. Mas esse meu quinto lugar é em viver um feliz para sempre. Porque pra mim, é tipo aquele finalzinho de todos, é coisa nostálgica. Tipo, gostei dos... Tinha coisa... Tinha epilogo que nem precisava ter, né? Né? Não precisava ter. Mas é um negócio mais, tipo assim, é finalzinho de série. Gostei dos negócios da Violet, chorei pacas naquele final do... Com ela pôr eles no mundo lá. Chorei pacas, mas tipo, é o meu divisor de águas. Porque daqui pra baixo, eu acho que as histórias não me prenderam tanto assim. É, o meu quinto é o Visconde que me amava. Eu gostei muito, mas não, não vou falar que eu gostei muito mais da série do que... Eu gostei só do ator, esqueci o nome dele. É o Visconde que me amava? É o meu quinto. Mas você falou que o outro... Ah, era o Conde Fitzgerald. Ah tá, o quinto era o Visconde. É, começa muito bem, mas do meio pro fim... É um negócio que fica embranhado. De repente ele fala assim, ih, eu amo ela, hein. Sabe, é tipo uma conversa de bar que ele fala, nossa, esse pai eu amo ela, hein. Vou falar pra ela. Não é isso não. Acho que eles estão conversando lá no bar, até ele e o Colin, eu não lembro direito quem tá. Eu lembrei que era o Michael que tava conversando com o Colin. Era o Michael que tava conversando com o Colin. O Michael nem apareceu no... Eu sei, mas essa história do barco acontece no do Michael, não acontece no Visconde? Acontece, sim. Ai, não lembro. Enfim. Acontece. Comenta aqui, se você lembra melhor que a gente. Como é que acontece. Ele não está, assim, que ele fala, ih, vou falar pra mim. Essa coisa ficou meio hum. Tá, porque começou como uma gera domada, adorei. Aí depois foi meio hum. Aí terminou meio hum. Tá. Eu achei bonitinho o final, porque virou a bandinha. Achei lindo, tudo ótimo. Mas aí vem a série. A série, aí a coisa mudou de figura, porque o ator tem uma baita presença. Ó, cagou um pouco o Netflix, cagou um pouco o negócio da Edwina lá. A gente já falou sobre isso, tem vídeo no canal. Seja em cima aqui, ó. Você vai entender. Mas por isso que ele é meu quinto. Amo, mas assim, não, eu gosto. Não amo, não gosto. O meu próximo é um livro que ele é totalmente esquecido, porque é o primeiro. Que é o do que eu. E ele é básico, eu acredito que ele é o esquecido do churrasco. E tipo assim, porque é o primeiro que você leu. Embora eu lembre que seja bom, que eu gosto. Mas tipo assim, ele não é bom o suficiente pra estar em algum lugar. É verdade. Ele é meu, ele é meu, ele só é meu quinto. Porque ele passa mais despercebido do não gosto do que os outros três que eu vou falar, entendeu? É, o meu próximo, o sexto lugar é o Segredos de Colin Bridgerton. Porque assim, eu comecei gostando. Eu sei, você se decepcionou muito com esse livro, porque eu lembro você comentando. Achei muito triste. Eu comecei gostando muito, esperando muito. Aí depois, o Colin do nada vira uma outra pessoa. E você fica, ué, gente. E ai, sabe, muito, muito. Muito, muito, muito. Aí não teve como, levou o sexto lugar e o Sr. Colin Bridgerton. Embora a Penélope eu goste bastante dela nesse livro. Ela não tem muito a ver com a série. Ela não tem muita coisa diferente da Penélope. Então, a Penélope carrega bem a história. E embora eu goste muito de algumas cenas desse livro também. Mas tipo, é que o Colin deu uma pesada no ambiente. Ele dançando no parque e na chuva no começo, me ganhou horrores. Assim, eu falei assim, gente, é sobre isso. Aí depois, no final... Só ferrou. Ai, mancada, hein. É. O meu próximo, que é o sexto lugar... Você falou qual agora? Quinto. Foi o sexto. Ah, é. Agora é o sétimo. É que eu esqueci de colocar. Não, o seu... É um beijo inesquecível da Heysen. Por quê? Eu gosto do Garrett. Eu gosto da relação que a Lady Danbury tem em tudo aquilo. Bom. Essa é uma das partes que eu mais gosto também. Só que eu não curto muito a Heysen. Tipo, do começo até o meio eu não curto muito ela. Daí depois eu gosto mais dela, assim. E algumas atitudes do Garrett eu também não curto muito. Tipo, qual? Tipo, ai... Ter a... Cogitar a possibilidade de... De transar com a menina só pra, tipo, ela casar com ele, entendeu? Tipo, eu achei isso muito legal da parte dele, assim. Porque ele tem todos os problemas com o pai, todo o negócio assim. Então ele pega e... Ele gosta dela, mas ele cogita essa parte de, tipo... Ah, é rolar isso, né? É, transar com ela pra ela poder ficar, tipo, presa a ele, já que ela fez isso. E daí, tipo, não poder negar um pedido de caminhada. Mas ele não faz isso. Não, ele faz. Eu não lembro. Ele faz, tanto que eles ficam antes do casamento. Eles já iam meio que ficar noivos. Eles já iam meio que casar. É, gente. Então, tipo, ok. Mas eu não gostei muito dessa parte. Enfim, não sei. Eu não gostei muito da iniciativa, mas enfim. E eu também acho ela meio... Eu acho ela meio... Não sei, não encaixou pra mim. Achei... Não sei. Eu passo pano, porque ela é a frente do tempo dela, entendeu? Não, eu gosto dela. Tipo, pra isso... E isso foi o menor das coisas. Mas, tipo, é porque eu não sei. Ele me cativou muito o livro, sabe? Mas a Lady D'Amourine é aquele negócio assim. Não, adianta. Nossa, eu não lembro direito desse negócio. Você falou isso e eu falei assim, caramba, é verdade que eu tinha isso e tal. Mas eu gosto, eu gostei. Eu nunca gostei. Não, eu gostei também. O sétimo é o do que eu, né? Não tem muito o que falar. A Mariana resumiu bem do que eu. É aquele que... Que não faz nem cheia, né? Maneirinho. Não me agrada muito, não. Bom, o meu oitavo é... Os Segredos de Colin Bridgeton. Meu oitavo. Por quê? Quando eu li a primeira vez, eu gostei muito. Gostei muito do livro. Achei muito bom. Até porque eu amo incontrolavelmente aquela cena em que o Colin dá uma patada na Portia, na mãe da Penélope. Ah, bom. Que ela chega lá com o Colin, a Penélope chega com ele pra falar que eles vão casar. E ela jura que ele vai casar com a outra irmã dela, que é, tipo, mais bonita do que ela, enfim, melhor do que ela. E ele dá uma super patada nela porque ele fica bravo com ela de, tipo, achar que a Penélope nunca ia conseguir ninguém na vida. E eu... Nossa, top pra mim essa cena. Incrível. Só que eu comecei a ficar muito decepcionada, tipo, com as coisas do Colin em relação a ele ser muito egoísta e ficar com meio que inveja dela, né? Por ela conseguir escrever depois que ele descobriu que ela é a Lady Willstodal. Que daí ele ficou meio com uma invejinha ali, com um rabo mordido, de ele não conseguir publicar as coisas dele, de... Enfim. Eu não gostei muito de como ele tomou as atitudes praquilo, de como ele reagiu àquilo. Inclusive, aquelas cenas tão polêmicas de que ele quase, né, chega a agredir a Penélope e tal. Eu achei muito temperamental. Do nada. Do nada. Então, assim, muito ciumento. Ai, não. Eu achei muito egocêntrico. É um negócio egocêntrico. Porque não é nem ciumento, né? Porque ele não tem ciúmes, tipo, com pessoas. É os ciúmes do sucesso dela, seria... É, e o final é péssimo, ok? Ele publicando o livro dele e ela abrindo a cama. Não, não foi legal. E aí, tipo, depois que você começa a pensar melhor no livro, você fala, não, vamos repensar aqui. E eu acho que não funciona muito bem. E é isso. Esse é o meu oitavo lugar. Meu oitavo é... E viveram felizes para sempre. Por quê? Nossa, meu... Nossa, não é o mesmo. É, amor. Lógico que é. Não tem como ser outro. Porque... Não te cativou. Não, é... Ai, era... Tinha provavelmente que eram interessantes, outros não eram, mas a maioria eu achei que não era muito, assim... Interessante. Eu acho que podia ser um livro da Violet e do Edmund, que ia ser bem melhor. Bem melhor. Se eu fizer uma história. Você acha que sem os epílogos. Sem os epílogos. Porque a da Lívia tem um epílogo. Aí fala assim, ah, é da carta do Duque. Não tinha nada que ver com nada. Não tinha, é... Aí você fala, a menina me faz ler um negócio. Agora, sabe o que ia ser legal? Pega a visão, pega a visão. Um livro com Violet Edmund, naquela época. Só que associando com coisas do presente, entendeu? Tipo, sem precisar de epílogos. Como se a gente... Tipo, como se tivesse assim, antigamente. E aí mostra uma cena, sei lá. Por exemplo, uma cena de torta do Edmund com a Violet. E aí relaciona com uma cena de torta com o Visconde e a Kate, entendeu? Tipo, só que nos dias atuais, entendeu? Tipo, isso ia ser legal. Ia ser legal. Ia ser bem mais construído. Porque... Ah, e que nem o da Posey. Que é o do... Um perfeito cavaleiro. Que é o seu preferido. Eu já imaginei. Isso foi a melhor coisa que você pensou pra pôr no negócio? Que amor. A Julia aqui vendo esse vídeo. Ô, a gente não liga pra menina. Ô, Julinha. Julinha. Não, entendi. Para. Eu entendi seu ponto de vista. É, muito. Mas enfim, pra mim não foi tão incômodo assim. Pra mim, eu gostei. Sou meio nostálgico, sou meio... E... Bom, indo no lugar. Rufa e os tambores. Para ser Philip com amor. Por quê? Vou estar explicando pra vocês, tá? Inclusive, muita gente vai me xingar nesse vídeo. Quando eu falo que não tem química, que não tem essas coisas. Mas ó, eu vou explicar o meu ponto de vista, tá? Eu acho que tem um pouco do que aconteceu no livro do Colin também. A gente vê a Eloise com uma personalidade muito diferente da que ela tem no livro dela. Então a gente vê uma Eloise, tipo, super empoderada, super... Que sabe o que quer, que fala, tipo, tudo na cara das pessoas. Que não tem medo de parecer o que ela é mesmo, né? Então, tipo assim, mesmo que seja ainda dentro dos padrões, ela é uma pessoa muito à frente do tempo dela. E aí, de repente, durante uma festa de noivado, ela de repente dá a louca, muda de personalidade. Fica totalmente desesperada pra encontrar o marido, a ponto de viajar... Escondido. Escondida. Só pra encontrar um macho. Tipo assim, Eloise, será que ela faria isso? A Eloise que a gente conhece? Não sei. Você tá entendendo? Eu acho que não teve muita coerência. Próximo ponto. O Philip não é tudo aquilo que a gente vê. Gente, é muito chato. O cara é chato. Ele é muito chato. Eu vi porque eu escolhi a Esperanza, assim, não, agora ele vai mudar. Agora vai virar essa vida. E aí eu fiquei pensando assim, várias vezes eu fiquei pensando, meu... Se apaixonando por ele, por quê? Não tem nada. Porque ele... Todas as falas, todos... E, inclusive, teve uma na estufa, se eu não me engano, que teve... Tava, assim, uma conversa muito nada a ver, muito briga. Ela irritada com ele e daqui a pouco começa um hot. Eu acho que... E aí você fica assim, amor, mas não tinha pontapé inicial pra começar um hot aqui? E depois ele voltava a ser babaca com ela? Ele voltava a ser babaca com ela? Tipo, não babaca no nível, ah, babaca, mas indiferente. É. Indiferente. Me deixa em paz que eu vou voltar aqui pra... Pode ser, tudo bem, a gente entende que é o jeito dele, que não sei o quê. Mas acho que não teve brechas nesse jeito dele, em que ele foi escorregando pra poder, tipo, ter essa relação com a Heloísa, entendeu? Agora, uma coisa que eu gosto do livro é o Oliver e a... Esqueci o nome. Amanda. Amanda. Eu gosto muito, eu gosto muito dessa relação com a Heloísa. Gosto dela, tipo, falando dos irmãos dela pra ele. Gosto de tudo isso. Gosto também no final dessa série, que tipo, do final desse livro, que daí ela escreve pra Penélope falando que o nome da filha dela vai ser Penélope. Amo Chorei Pacas. Chorei Pacas de tá vendo como a Amanda e o Oliver estão aceitando ela como mãe. Tudo... Pra mim foi lindo essa parte. Só que pra mim esse romance não convenceu. Ficou, tipo, química zero. É como se ela adotasse duas crianças e seguisse a vida. É. Porque eu não tenho... Pra mim não foi legal esse... Eu acho que apagou totalmente a personalidade da Heloísa e tinha tudo pra ser um livro assim. Tanto que todo mundo fala, tipo, ai, Colin e Heloísa são as melhores personalidades, assim, dos irmãos. E o Colin também tinha tudo pra ter um livro incrível. Eles continuaram naquela vibe do começo do livro e aí ferrou. Foi horrível. Bom, é isso. Esses são os meus argumentos. Mas acho que isso vai muito também pelas nossas expectativas. Porque por eles começarem como dois personagens muito bons. Tipo, ah, o Colin é o engraçado que fala tudo, que viaja, e a Heloísa é também a engraçada que não sei o que, que faz tudo e acontece. Aí chega no livro desse e a gente fala assim, vai ser o bom. Ai, não, eu acho que não foi por expectativa. Aí chega na hora e fala assim... Eu acho que não foi por expectativa. Amiga, foi ruim mesmo. Não, não, foi ruim. O Deloísa não foi legal. Não, o Deloísa ia... Nossa, a gente tá falando muito. Todo mundo vai massacrar a gente dos comentários. Não, gente, é opinião. Opinião. Ué, cada um tem uma. Sim. Se você achou que tem química, tá tudo bem, entendeu? Sim. Inclusive, tem muita gente que fala que não vê nada em O Conde Enfeitiçado. E eu amo. Eu amo. Ah, não. O Conde Enfeitiçado é muito bom. Eu amo. Só que todo mundo fala que não tem nada de mais. Tem muita gente que fala que não tem nada de mais. Tem muita gente que gosta da Heloísa com o Filipe. A gente não tá pra entender. Ah, eu não consigo explicar. Explica aí pra gente. Mas, gente, é por isso que é o nosso último, sabe? Eu acho que tinha muito pra entregar. Se a Heloísa continuasse... Sabe o que ia ser legal? O que ia ser legal? Ia ser legal se... Pensa comigo. Vou reescrever o livro do Deloquin. Vamos lá, do Deloquin. Vamos lá, do Deloquin, amor. Ok. A Heloísa troca umas cartas com ele. E a gente tem esse momento dela de desespero mesmo. De ver a Penelope casando. Porque é natural. É natural. Exatamente. Não tem por... Isso seria muito legal se tivesse um desespero. Um lapso de desespero e ela fosse pra lá. Só que daí ela começasse a cair a ficha. Ela começasse a cair a ficha. Tipo, meu Deus, que louca. Por que eu fiz isso? Levanta a cabeça. Bota um cropped, menina, e vai. E aí, ela começasse a ver que o cara também tava tratando ela não daquele jeito. E ela dá alguma patada nele. Dá alguma... Vai embora. Dá alguma coisa nele. E aí, ele percebendo que, tipo, não, opa, ela tem opinião. Será que eu não tô errado? Será que eu não tenho alguma coisa, sabe? É absurdo esse livro, né? Porque agora, comentando, eu vou lembrando. Que ele fala, não, porque eu sou desse jeito e você tem que mudar seu jeito. E isso é a conclusão do livro. Você tem que se mudar do meu jeito. Não dá pra ter uma coisa... O que que ia ser legal? O que que ia ser legal? Ia ser legal se os irmãos dela chegassem lá pra bater nele. E ela já chegasse e falasse, tipo, não, eu já dei uma surra nele. Pode ficar tranquila, entendeu? Tipo, manter essa coisa de eu estou aqui. Exato. Porque os dois têm que ceder. Porque ele mudou. Ele mudou. Só que não... Não, ele mudou, tipo, depois a gente vê ele muito mais carinhoso com ela. Ele muito mais assim, tanto que chega no final. Só que não teve pra mim um punch pra poder mudar, entendeu? Tipo, ai, foi ela... Tá bom, foi ela tratando dos filhos dele. Mas, tipo assim, ah... E a relação entre eles? Não é a relação entre ela e os filhos. É a relação entre eles, entendeu? Não teve uma boa construção de coisa ali. Ah, eu não achei também. Eu achei que podia ter sido muito melhor. Se você quer essa nova história da Julia King, deixa aí nos comentários. É. Irma Sofí, Deloive, Watchpad. É. Mas, enfim, é isso o meu ranking. Se eu também... É o meu também. Finalizamos aí com amor pro senhor Felipe aí. Com muito amor pra ele. Exato. Gente, essa foi a nossa opinião, rankeando os livros da Julia King, de Os Bridgertals. Espero que vocês tenham gostado. Coloquem aí nos comentários o ranking de vocês. Não tem problema se não concordam com a gente. É só a nossa opinião, basicamente. Deixa a opinião de vocês com muita paz, muito amor. Harmonia. Harmonia. Tudo, 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 tudo. Tudo. Deixa aí nos comentários. Deixa seu like nesse vídeo também. Se você gostou desse vídeo, pode ser que você goste desses outros vídeos que eu tenho aqui com a Mayara, com a Maria. Pode ser que você goste também desse meu último vídeo aqui no canal, que tá aqui. E não esquece de se inscrever no canal nessa bolinha aqui em cima. É só clicar e se inscrever no canal. Um beijo e até a próxima.